Eu vou... Eu vou pular na fonta! Eu vou pular na sua cara! Estou em Paris! Tá um manjado, todo mundo que entra no CROVA faz isso. Não tô nem aí. Vagaçata! Pamerindos! Não, malule! Bunda de neném! Factoide... Ih, caralho da nossa! Não, mas que facabuntzes! Ac-bax-calf-le-clé-fratas! Mano... Aaaaaah! Se eu não passar agora, eu vou mudar de nome. Prazer, Osvaldo. Ah, cara, que groselha, cara! Chico e teco! Fagocitose! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!